5 horas da manhã, o céu tá mudando de cor Ainda tem boi correndo, sem aqui nem terminou Estrelinha na cartela, vaqueiro na contramão Lito, pedra é a quebrava dos graus do paredão Carne fria na panela, cavalo em puxa amarrado Tem reboque balançando com o rauzeiro embriagado Tem que engana o pé da cerca, zero põe na vaquejada Só não pode tomar zero no meio da cachorra Nossa menina maluca que gosta de cana pra desmantelar Só a Maria vaqueira na beira da pista querendo beijar Boca no desmantelado puxando o solinho lá no paredão Ela fica muito louca quando toma bala sentindo a pressão Que negócio é esse que deixa as manhã chapada? Agora o tempo é toda bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Agora o tempo é toda balinha safada Que negócio é esse que deixa as manhã chapada? Agora o tempo é toda bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Agora o tempo é toda balinha safada Deixa comigo o vaqueiro desmantelado E abre a bala e solta o chão Faz isso é mil do fizer Chambal da bala do chão E cinco horas da manhã o céu tá mudando de cor Ainda tem foi correndo sem aqui nem terminou Estrelinha na cartela, vaqueiro na contramão Frito de treia quebrado dos lábios do paredão Carro fria na panela, cavalo em coxa amarrado Tem reboque balançando com o roseiro embriagado Tem que enganar o pé da cerca, zero boi da vaquejada Só não pode tomar zero no meio da cachorra Nossa menina maluca que gosta de cana pra desmantelar Só armaria vaqueiro na beira da pista querendo beijar Toca no desmantelado puxando solinho lá no paredão Ela fica muito louca quando toma bala sentindo a pressão Que negócio é esse que deixa as manhã chapada? Agora o tempo é a tal da bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Agora o tempo é a tal da balinha safada Que negócio é esse que deixa as manhã chapada? Agora o tempo é a tal da bala machigada Faz ela sorrir e não ver problema com nada Água de outra cor é a tal da balinha safada É na genovite As canal tecada e eu tá bravo de pegar nas pistas Larga de problema hoje, viu? Polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, hein? Me deita, vai-te embora pra fé de Jesus Pensa a Deus que usar Tô invisível, tô invisível, tô invisível Ele cumpriu e botou Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap E o musical que acaba com ela Óbvio, deixei eu falar Pois que a tropa de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Hoje é a tropa de pé na safada Hoje é a tropa de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Cara, que problema hoje, viu? Polícia aqui, hoje tô indo pra casa É o seu Larga de problema, hein? De PL Vai-se embora, papai que é duro, hein? Pensa deus cruzar Ei, vizinho, dois vizinho, dois vizinho, dois vizinho Que ele cobrou em botou E aí, gente, eu tô vizinho, dois vizinho E aí, gente, eu tô vizinho, dois vizinho Vamos tentar de montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap E o musical que acaba com ela Óbvio, deixei eu falar Pois que a tropa de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap Que o musical que acaba com ela Óbvio, deixei eu falar Pois que a tropa de pé na safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Hoje que a tropa de pé na safada Ela chefe na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada Ela quer ir na cara Leitada, ela quer leitada Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de bujão, do nada venceu na vida Hoje o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olho e faz Viajo um mês pra Paris, o outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olho e tchara 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 Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela comprava de bujão, do nada venceu na vida Hoje o povo comenta, trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olho e faz Viajo um mês pra Paris, o outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olho e tchara 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 E cê tomando a pisadinha Queria moldar, eu queria moldar Queria moldar, eu queria moldar O mundo me ensinou ser assim Fazer a correria e os canais vêm atrás de mim Aprendi seria esperta, aprendi a mente feita Me dá malandragem, só tem um mapa Sem ninguém quebrado, onde não pode dar morte Manda amiga, confiança, com certeza não Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim Fazer a correria e os canais vêm atrás de mim O mundo me ensina a escola pra correr atrás de pipa Jogar com o venta fora, piloca, ele fica Mata gato de pesada, raça, o lixo do vizinho É muito bom, só reta, é um só merilhete Medido, a ponta, fazer o que é proibido Pera do pejado, brincadeira de banjudo Pera do pejado, pingada de madeira Ou ciúme, bandido, briga louca, derrubando Atalhos inimigos, o mais folgado da rua Tipo mais alocado, jeitinho de marredo Carinha de folgado, onde é a pistola clave Eu sinto de irritar meu chumbu e dar meu brinquedo De matar menino, muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta, eu sou o tipo de cara Que não vive sem treta de tempo Escutar o nome do creio atento Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou, será assim? Fazer as coisas que a não vinha tarde Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter feita Me dá malandragem, só tem uma assar Seu uma quebrada, onde não pode dar morte Quando a minha confiança, com certeza não Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou, será assim? Fazer as correrias que a não vinha tarde de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o fã E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Baixo uma hora de serviço Pra você entender Que ela não é rapariga Ela não está matando e nem roubando Só tá garantindo o fã E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E não pediu sua opinião E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Um abraço pra todas as partilhas de paredão E o meu braço Tem que respeitar o viado Daquele Alô meu patrão, cara da mídia Tchau Tchau